Música Ai que calor do cacete É uma maravilha usar uma roupa social Fazendo 40 graus Oi pessoal, meu nome é Naug Eu tô aqui hoje pra assistir a demo da Navia Eu literalmente estava já pra ir dormir Quando eu recebi a notificaçãozinha do Youtube que tinha lançado Então eu não posso ir dormir sem assistir isso E eu já vim e coloquei essa roupa aqui Porque eu sou um funcionário da Espina de Rosula Então tenho que estar com o meu uniforme Pra ver a demo da minha chefe Então é isso, bora lá assistir Essa demo que com certeza vai dar muito boa Eu tô muito ansioso Bora lá pra reação Já tô aqui com o vídeo aberto Caracter demo Navia Unofficial operation Genshin Impact Estou muito ansioso, muito ansioso Deixa eu até botar no máximo aqui o áudio Que eu não tinha colocado, pronto Vai estar com a legenda aqui em português Então bora lá Pra essa maravilha O ladrão de tesouro Ele também é imprevisível, que é como ele nos eludiu Essa transição ali foi boa, viu Muito massa Ó a outra transição Nossa, as transições estão muito boas Vai, tá com uma barragem de canhão nele Tá ligado, o cara roubou ela Ah, barragem de canhão Barragem de canhão Barragem de canhão Keto Ele tá aqui em um passo Zero, zero, sete Ó Muito maravilhosinha. É porque ela tá com o guarda-chuva aberto. É o charme, verdade. Olha, que close maravilhoso. Véi, o fato que ela coloca realmente o óculos é maravilhoso. Tem na gameplay dela. É muito maravilhoso. Eu acho que ele morreu. Eu sabia que ele ia dizer isso. Muito bom, véi. E essa foi a demo da Navia. Eu realmente adorei muito aquelas cenas de ações dela correndo, pulando nos cantos. Ele tá muito bem feito, tá muito bem animado. Toda aquela vibe de espião, de procurar, tipo... Como se fosse um 007, assim. Nossa, é muito legal isso. Eu adoro esse estilo. Fontaine pegou muito isso e ficou muito legal. Eu adorei. Assim, o único ponto negativo pra mim desse trailer é a ausência e a saudades do Melos e do Silber. Que assim, não é um ponto negativo. Eu só tô brincando mesmo. É só uma saudade que eu sinto deles. E... Eu espero que, meio que assim, eles sejam retratados na emissão lendária dela. Eu acho que vão ser, tipo... Ela deve visitar o túmulo deles. Ou então... Sei lá, mencionar eles. Com certeza... Deve ter, com certeza. Sim, sobre a cena de ação. Uma coisa que eu também acho legal. Além dessa vibe, tipo... De máfia. De coisa... De 007, assim. De espião. De... Desse universo todo, assim. Além disso, uma coisa que eu achei muito legal também nesse trailer. Foi meio que eles misturaram um pouco de comédia com aquilo, sabe? Por exemplo, eles falando do ladrão que eles estavam procurando lá. E aí ele aparecendo logo na hora. E o jeito como ele corria também e tal. Um negócio meio... Me lembrou um pouco uma vibe Scooby-Doo. As cenas deles correndo assim. Enfim. Achei muito legal isso também, tá? E é isso. Obrigado por assistir até aqui. Eu espero que você ame tanto a Navia quanto eu amo. E espero que você também esteja ansioso pra que ela chegue. E por favor, entregue todo amor do mundo a ela. Ela merece. Ela passou por muita coisa, infelizmente. Muita coisa mesmo. E lembre-se que amanhã já lanço a missão lendária da Navia. Então, não só jogue como venha me ver jogando também. Que eu vou postar... Eu vou tentar postar o mais rápido possível. Porque é só o... Só vai ser a demora pra eu gravar e editar, basicamente. Então, é isso. Então, não sei se vai sair exatamente amanhã no dia 20 ou no dia 21, no máximo. Mas, vou postar rápido. Então, vejo vocês lá. Fiquem bem. E... Tchau. 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 Tchau.